O que é que você quer? Ela achou que eu era bebel, mas eu sou de raça Ela achou que eu era bebel, mas ela se fudeu Porque o trem sou eu Porque o trem sou eu Porque o trem sou eu Nós que é o trem É porque eu sou artista que eu não posso amar Se eu tenho dinheiro é porque eu posso gastar Carro caro, roupa, cara, mansão, cara no joar Me reboça mais cara e pode comprar que eu vou pagar Tudo do mais cara, minha bitch quer Só falo de dinheiro, eu sou tão vazio Na sua lado tem coração de bandido Tanta coisa que eu passei, prefiro ser sozinho Distante de put, de falsos amigos Não precisa mais que isso pra virar inimigo Com dinheiro e fama eu fiquei tão bonito Não sabe da minha mente só ver meu sorriso Pra becês, pandora Quero que você quer, tu Aqui cê pode esconder o que cê quiser Pra becês, pandora Quero que você quer, tu Aqui cê pode esconder o que cê quiser Cria da VK Nós que bota bala pra cantar Brabo onde otário se cria Nós não vem da pista, nós não é herdeiro Nós é lobo puro, brabo, guerrilheiro Cria da VK Nós que bota bala pra cantar Brabo onde otário se cria Nós não vem da pista, nós não é herdeiro Nós é lobo puro, brabo, guerrilheiro Ela brota de frente, vindo aqui ou na frente Comodo muita gente só de estar no sojeirão E ela falou que me quer Não vem meu bem, sai do meu pé Então me fala o que que é Chefinha minha prima te quer Olha agora o trem bala passando Nós tudo falta, toca puxar relíquia do mano O plano não puxa, mano, eu não sei ver orar E a meta da gata é nós sair junto de Jordan Ela falou que me quer Não vem meu bem, sai do meu pé Então me fala o que que é Chefinha minha prima te quer O que que é Chefinha minha prima te quer Te quer Rua de Prada, vem de Pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Rua de Prada, vem de Pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que você quiser Ela passa, ela joga pra cima dos meus de raça Pede uísque e perde quando a minha tropa passa A vista de longe, meu bonde só fica os pais Faixa rosa, joga porque não tá com a bagaça Cheio de dinheiro, cara, aqui não vale nada Peças luxuosas portando a grife mais cara Ouro no pescoço, tapas foda e de chave Morena bem vestida, quer colar na pé da barra Fielzinho aciona, vai chamar As partes da barra, quer sentar Churrascada e piscina, vai rolar Cachorrascada e putaria é só acionar Uh, 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 uh O que você quer, uh, uh, uh Aqui cê pode escolher o que cê quiser Onde, praba, vende, praandora O que que você quer, uh, uh, uh Aqui cê pode escolher o que cê quiser